Cacílio, boa noite, tinha tudo para ser a sua partida, a melhor partida com a camisa do Botafogo, começou dentro, mas infelizmente você teve que ser substituído por uma questão de expulsão. Como é que você analisa essa vitória, essa sua participação curta, mas importante na vitória contra o Guarani? Boa noite, verdade, entramos ali e pedimos o que o professor tinha pedido para fazer dentro de campo. Estava dando uma grande noite mesmo, e feliz por estar marcando com a camisa do Botafogo. Espero fazer mais belo para passar com a camisa do Botafogo. Parabenizar o público também que está vindo nos ajudando, e espero que contra o Corinthians realmente possa fazer também a diferença de ser dedicado. Você falou de torcida, você conhece bem a torcida do Corinthians, já jogou a favor, já foi aplaudido e já foi criticado pela torcida também. Como é que é essa torcida do Corinthians? Enfrentar-se novamente. Verdade, agora é trabalhar, focar, pouco tempo de descanso, aí descansar bem, para que quarta-feira a gente possa fazer um grande jogo aí dentro dessa torcida nossa aqui, fazer a nossa parte. E deixar aqui a do Corinthians aí, esquecer, agora a passagem agora é para o Botafogo. Tem muitos meninos que nunca enfrentaram o Corinthians, companheiros de clube que vão ser titulares, já na quarta-feira. O que você pode falar para eles? Calma, tranquilidade, enfim, como é que é a conversa de vocês? É jogar a peça no chão, manter essa humildade que a gente está, essa batida aí, essa união. Manter essa união que a gente está aí, com certeza a gente vai chegar onde? Última pergunta, Tarcilio. Essa posição que o Veiga te colocou, o Veiga tem uma série de desfaltos para o jogo contra o Corinthians e provavelmente te utiliza novamente na equipe titular. Te agrada? É legal para você? Você prefere jogar com mais na frente? Como é que é isso para você? Não, já joguei da duas maneiras com ele, né? Como contra esquerda também, me aberto, já joguei. Já joguei nessa posição de meia, me sinto bem também, no ataque também me sinto bem. E onde precisar, vou dar essa posição para ajudar. Ô Tarcilio, só uma pergunta. Por que o Botafogo, o time do Botafogo hoje, merece a presença em massa do torcedor na quarta-feira contra o Corinthians? Acho que pela determinação, o elenco está se dedicando. E como eu falei na primeira pergunta, parabenizar essa torcida que está nos acompanhando. Espero que quarta-feira não seja diferente, que venha em massa para nos ajudar.